Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, dando sequência a nossa série de vídeos semanais e essa semana nós estamos falando sobre a litose, o famoso mau hálito. Eu trago hoje uma questão que é muito frequente no consultório onde os meus pacientes perguntam Doutora, quem tem mau hálito? Será que ele é direto, ele é constante ou ele é intermitente, temporário? Pois bem, o que eu posso falar para vocês é que depende muito da causa. Existem glândulas salivares que produzem, secretam saliva na nossa boca e algumas coisas podem interferir na produção dessa saliva como por exemplo, quem está tomando medicação que faz com que haja uma diminuição do fluxo salivar ou um outro exemplo, são aquelas pessoas que ficam em jejum por muito tempo que ficam muitas horas sem comer ou até fazendo aquela dieta drástica Isso pode gerar um mau hálito temporário Já a hálitose constante, ela pode estar associada com problemas sistêmicos ou até problemas locais como por exemplo, a periodontite avançada Na periodontite já acontece destruição dos tecidos que envolvem o dente destruição óssea dos ligamentos Já a produção de secreção de pus e compostos orgânicos como a putrecina e a cadaverina Isso é responsável por odores muito fortes e desagradáveis Um outro exemplo são alguns tipos de câncer como o câncer de pulmão O câncer de pulmão, por já haver uma destruição desse tecido pulmonar começa a exalar um odor muito forte, ruim devido à necrose dessa estrutura E aí a pessoa pode escovar o dente ela pode comer bem independente do que ela faça esse hálito muito desagradável e muito forte ele vai continuar sendo exalado Gente, então é isso Se você tem alguma dúvida entre em contato pelo direct e a gente vai estar aqui respondendo pra você Até a próxima!